Fala galera do Youtube, iniciando mais um vídeo emocionante aqui no canal A Curva do Vento Olha, nós saímos lá de Salvador, diretamente do Nordeste, indo para o Sudeste, São Paulo Exatamente, e a viagem continua Aqui em Cambuí, Minas Gerais, foi aquela parada para a gente descansar Parei na casa do meu irmão, dei um abraço na minha cunhada Foi maravilhoso o almoço, foi mais uma vez em Minas Gerais, um churrasquinho da hora Isso mesmo, nós passamos o dia inteiro aqui, foi muito gostoso, deu para descontrair E agora nós estamos pegando estrada novamente e vamos registrar esse trajeto até São Paulo Exatamente, bora conosco na Curva do Vento Bem, nós estamos aqui numa parte rural da cidade de Cambuí Onde nós passamos o dia, passamos a noite E agora vamos indo no sentido a... São Paulo São Paulo, vamos pegar a 381 BR 381, também conhecida como a Rodovia Fernão Dias Sentido Sudeste, né? Sentido São Paulo A cidade de Cambuí, que é uma cidade de Minas Gerais, bem próxima de São Paulo Faz divisa, Minas com São Paulo É, isso mesmo É, não faz bem divisa, né? Tem algumas outras cidadezinhas pequenas, mas está tão próximo da divisa Que a gente costuma dizer que a divisa é de São Paulo Muito bem, uma cidade bem aconchegante mesmo Bem pacata, não é isso? Isso mesmo, olha os moradores andando de bicicleta Inclusive a gente teve a oportunidade de uma outra ocasião Filmar aqui a nossa vinda diretamente para Cambuí Não é muito longe de São Paulo não, tá? É em torno de duas, três horas Duas horas, né? Uma hora e meia Diretamente saindo de São Paulo para cá, é isso? É um pouquinho mais, umas duas horas e meia, eu acredito É, umas duas horas e meia Olha que pôr do sol lindo, maravilhoso, hein? Lá nas montanhas Maravilhoso Então vamos lá Vamos para mais uma viagem de volta Continuar, na verdade, né? Para quem saiu da Bahia e já está bem próximo de São Paulo É um momento muito emocionante O momento do reencontro com o seu próprio estado Isso mesmo, poder rever os amigos Poder rever a tua casinha que você deixou lá fechadinha Nem sabe como é que está, né, irmão? Mas está lá do mesmo jeito que a gente deixou, né? E rever toda a região que nós temos residência fixa Essa região aqui tem muitas chacras, muitos sítios mesmo E o pessoal nos finais de semana se reúnem para fazer aquele churrasco na beira da piscina E hoje nós tivemos essa oportunidade de ir com nossos amigos E foi o momento de rever amigos, né? Um abraço ao Vicente Pedrina O esposa Olha que maravilha Ah, tem um xará lá também, o marido da Lucimara, né? Que é o Claudinei, é isso? Claudinei É o meu xará Um abraço Um abraço a todos vocês E não vamos citar todos os nomes Que senão a gente vai esquecer de um, né? E aí esse um vai ficar meio triste quando assistir esse vídeo Então, não vamos citar todos os nomes não Um abraço a todos vocês aqui de Cambuí Que estiveram conosco nessa recepção que foi feita lá E claro, não foi feita para nós Apenas a gente aproveitou a recepção lá Para usufruir desse encontro maravilhoso com os nossos amigos aqui de Cambuí Isso mesmo E nós temos muita vontade de rever a nossa amiga Nilza Que mora numa dessas ilhas próximas de Cambuí É, nós mandamos uma mensagem para ela E até o momento ela estava sem internet Se daqui para lá, porque a gente não sabe exatamente onde que ela mora, a casa, né? O endereço Porque ela mudou recentemente para lá Então, a gente ainda não tem o endereço dela Se ela ficar online E nos passar o endereço Aí a gente até faz uma panorâmica lá da cidade também É extrema lá, Silvana? Exatamente Agora, Claudinei, não estou lembrando se extrema Fica indo para São Paulo ou voltando? É, agora também não sei, viu? Eu só sei que é aqui perto Eu acho que é indo no sentido São Paulo No sentido São Paulo, se não me engano, é a próxima, não sei Mas não tem problema não É aqui pertinho Tanto faz se precisasse voltar um pouquinho no sentido a Belo Horizonte Nós iríamos voltar com certeza E iríamos voltar com todo prazer Para dar um abraço na nossa querida amiga Nilza A Nilza que esteve conversando comigo Eu falei para ela Eu estou na Bahia Uhul Ela mandou um abraço para os nossos amigos da Bahia E eu falei para ela que o meu caminho de São Paulo Eu cairia lá Vamos ver se vai dar certo? Bora lá Bora lá Vamos continuando então Vamos ver se vai dar certo? Bom, chegando aqui na saída dessa parte rural que nós estávamos Chegamos já na rodovia Fernão Dias Esse lado de cá é sentido Belo Horizonte Nós vamos fazer o retorno e pegar sentido São Paulo, tá? E galera, depois nós vamos pegar um dia Até agora a gente não fez nenhum vídeo Mostrando como que é a cidade de Cambuí Andando por lá pela cidade Mostrando o comércio Mostrando as curiosidades Falando sobre a cidade Mas depois vamos nos programar E fazer um vídeo falando sobre a cidade, tá bom? Não se preocupa não Esse dia vai chegar Por enquanto é que o nosso passagem foi meia rápido Como nós estávamos ontem Já nessa região bem próximo de Cambuí Já beirava 11 horas da noite E nós que dirigimos com segurança Nós já fomos parando para dormir Já estávamos cansados Vindo de BH, Belo Horizonte A capital de Minas Olha, nós chegamos aqui Meina Na raça E estávamos bem cansados Graças a Jeová Que nós temos esse ponto de apoio Isso mesmo Esse ponto de apoio nos ajudou bastante Para continuarmos Dá um abraço no meu irmão E na minha cunhada Foi muito bom Temer e Ana Paula Um forte abraço E agradecemos de coração Toda essa hospitalidade Que vocês têm nos dado Inclusive os amigos Que nós fizemos aqui Por meio de vocês Para nós é muito importante Muito, mas muito obrigado mesmo E foi muito bom rever Meu sobrinho Vinícius Que está cada vez mais lindo E grandinho É, lindo e grandinho mesmo A espécie sapeca Beijos Vinícius E nós vamos continuando Na curva do vento Rodovia Fernão Dias Na cabeça Passamos aqui no posto Já abastecemos Já enfrentamos um pedágio aqui E agora É Cheguei em frente Enfrentamos um pedágio É porque tem que enfrentar mesmo os pedágio 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 Isso mesmo Tem que enfrentar Vamos enfrentar a vida Com cabeça erguida Bora pra sampa Nós temos Camaducaia Vargem E depois São Paulo Que está a cerca de 149 quilômetros Pensa nisso 149 quilômetros Para São Paulo Está muito perto Para quem enfrentou 2 mil quilômetros É quase 2 mil quilômetros A gente rodou nessa Nessa brincadeira Eu acho que foi até mais Viu Foi até mais É Eu estou falando assim Bora pra São Paulo Salvador pra cá Mais de 2 mil quilômetros Então já está bem perto Isso mesmo E vai dando uma emoção Chegando Na sua cidade natal Eita Eu dou isso Me dá sono Eita Claudinei Tu está com sono Porque comeu muito No churrasco É verdade Mas eu não comi muito não Eu procurei comer pouco Por isso mesmo Porque dá sono Quando a pessoa Come muito E dirige Aí dá sono Então eu procurei comer pouco E aí minha flor Vamos continuar então Na expedição É Rumo a menor cidade De São Paulo Que a gente teve que abordar No meio do caminho Né Abordar Abortar Abortar Temos que abortar A expedição interior De São Paulo Para aproveitar O espaço maior De tempo E seguir para o nordeste Vamos retornar sim Na expedição interior De São Paulo Que a promessa Era durante o inverno Conhecer as regiões serranas É Então a gente vai ter que Dar um jeito De ir lá para Como que é o nome Daquela cidade Campos do Jordão Você está falando De região serrana Campos do Jordão Não é isso? É Mas tem várias Né Tem outras Tem Monte Sião Monte Sião Isso mesmo Jacutinga Então São partes Né São cidades importantes Que poderemos visitar E depois de nós visitarmos Aí Estamos indo sentido A menor cidade de São Paulo Que se chama Borá Depois Nós vamos continuar Indo para frente Sentido ao Pantanal Mato Grossense Queremos conhecer O Pantanal Será que Vamos nos deparar com Alguns jacarés Indo para frente Sempre para frente É o nosso lema E Vamos sim Para o Pantanal Olha que morro lindo Aí na nossa frente Aqui o cenário Vai mudando A vegetação Vai mesclando Verde claro Com verde escuro Já um tom Bem esverdeado Mesmo Prova de que tem É Boa Precipitação De água Na região Quem não sabe O que é isso É chuva Chuva Precipitação É chuva Chuva caindo Não é Ao Paz Que é O sentido oposto Que nós pegamos No Nordeste Nós encontramos Locais Muito Áridos Secos Vegetação Seca Queimada Pelo Sol Mostrando Aí Uma estiagem Maior De precipitações Isso mesmo Isso aí É tudo Geografia Ciências Claudinei Está sabendo É biologia Parabéns Parabéns Vamos aprendendo Cada vez mais Vocês aprendendo Aqui E nós aprendendo Com vocês Bora colocar Os comentários Para que nós Também possamos Aprender Isso mesmo Vai comentando Aí Sobre Tudo isso Que nós estamos Falando Pode comentar Aí Se eu falei Coisa errada Também Pode comentar Que é muito importante Que às vezes A gente não sabe De tudo mesmo E às vezes A gente fala Alguma coisa errada E vocês Corrigem A gente Muito bom Então Então vamos lá Finalizar esse trajeto Né minha princesa Esse trajeto De Cambuí Até São Paulo Exatamente Finalizar esse extenso trajeto Galera É muito emocionante Quem nunca fez Faça Faça essa viagem Do sudeste ao nordeste Vale muito a pena E agora nós estamos Voltando Do nordeste ao sudeste É muito emocionante É muito emocionante Aqui na Curva do Vento Você tem Emoção E descontração Então coloca aí Na sua TV No canal Do Youtube Curva do Vento E assista Como se fosse Uma sessão Da tarde E bora Viajar Conosco Passa a mão Naquela pipoca E bora lá Bom Aqui nós estamos Passando Aqui a esquerda A saída está à direita Mas a esquerda aqui Está a cidade De Camanducaia Está aqui Do lado Uma cidade Também bem estruturada Vou abrir aqui Para poder ter Uma visão melhor Camanducaia Olha aí No sul De Minas Gerais É uma cidade Que fica também No meio do morro Olha as casas Aqui no morro Como é que são Para quem está vindo De Belo Horizonte Para São Paulo Primeiro ele vai passar Em Cambuí A próxima cidade É Camanducaia Claudinei Nosso queijo Ah é minha flor Mas está tudo Fechado Estou passando Estou olhando Vim para Minas E não levar Um queijinho Aliás Minas Gerais O estado É conhecido Pela Fabricação De queijos Mantenha à direita Porque se abrir Uma loja ali Eu pego Isso Se a gente tiver Algum posto De conveniência É Alguma loja De conveniência Geralmente tem Então Minas Gerais É conhecido Pela Venda de queijos Tem até O pão de queijo Aqui Ontem Naquele posto Ontem Naquele posto Que nós paramos Que eu comprei O salgadinho Ontem à noite Eu procurei queijo Eu até achei Só que não tinha Degustação Então eu não quis Comprar Eu gosto De degustar Antes Então vocês Galera Que vierem Conhecer Minas Gerais E como Minas Gerais É muito famosa Nos queijos Queijinho de Minas Aqui no Brasil É assim Minas é muito famosa Nos queijos Acabamos de passar Dieto por um Em pó Eu nem vi Então o importante Pessoal É Quando forem Comprar E em algumas lojas Que tem a degustação Eles cortam Um pedacinho Para você Experimentar E aí você compra Exatamente Aquele queijo Que você gostou Se agradou Que é tão ruim Você comprar um queijo E chegar em casa Ah não é tudo isso Não Não é E a galera Que vem das grandes Capitais De outros lugares Também Que vem Conhecer Minas Gerais O povo que vem De São Paulo Que vem De Do Rio de Janeiro Sempre procuram Queijo Em Minas Porque além De ser Um dos melhores Queijos Do Brasil Estou falando Isso a nível De Brasil Né Que é famoso Nisso Claro que tem Outros queijos bons Em outros lugares Gente Pelo amor de Deus Eles procuram É Preço também É mais barato É Isso mesmo E não tem Só queijo Tá Vamos lá Existem os doces Também A culinária De Minas Gerais A culinária Mineira É muito boa Aí tem o queijo Tem os doces E tem a parte Lá Da Da cachaça Né Tem os Os alambiques São lugares Que Destilam A cachaça E aí tem Uma infinidade De cachaças Diferentes E também A rapadura Está pensando Que é só O nordeste Que é Famosa Pela rapadura Norte e nordeste Não O sudeste Também tem Suas regiões Que é o caso Aqui Do estado De Minas Gerais Faz parte Da cultura Mineira Sempre tem Uma rapadura Nas casas Verdade Meu pai Que é mineiro Então eu falo Isso com propriedade O meu pai Ama uma rapadura É O seu José Bacalhau Zequinha Olha Está entardecendo Tá Nós já subimos A serra De Ah não Vamos subir A serra De Mairiporá Estou confundindo Tem a serra De Mairiporá Que já é No estado De São Paulo Exatamente Para quem Está vindo De Belo Horizonte Para cá Para São Paulo E outras Regiões Outras cidades Por exemplo Contagem Salinas E tal Seguindo o caminho Até chegar São Paulo Você quando chegar Em Cambuí Estiva Extrema Essas cidadezinhas Todas que são Cidadezinhas Mineiras Quando finalizar Elas Vocês vão passar Por uma cidadezinha Que já são Do interior De São Paulo Como por exemplo Mairiporã Atibaia São cidades Boas Nós vamos passar E se possível Talvez vai estar De noite Mas pretendemos Mostrar alguma coisinha Assim da rodovia mesmo Não vamos entrar não Tá Vai ter um dia Que nós vamos entrar Na cidade Para mostrar A cidade Contar Curiosidades Sobre as cidades Mas agora Nós só vamos passar Na rodovia Porque o nosso Trajeto agora É Fernão Dias Diretamente Para a capital De São Paulo Eu gostaria de comentar Sobre esse Pôr do sol Esse céu Avermelhado É O sol já se pôs Mas É O céu ainda Tá com reflexo Do sol Lindo hein Lindo mesmo Bem E seguimos Aqui a extrema A gente achava Que extrema Estava antes Né Sentido Cambuí Sentido Virando Para Belo Horizonte Não Extrema Tá aqui Estamos passando No distrito De extrema Não sei se A entrada Da cidade Já passou Mas olha Aqui tem aquela Fábrica de chocolate Copenhague É aqui Enorme Né É enorme Não sabia não Eu tô vendo ali Por causa do letreiro Fábrica de chocolate Copenhague Então O pessoal Que mora em São Paulo Isso aí É tipo Um estereótipo Vai pra Minas Gerais Vai visitar Minas Gerais Tem que voltar Com queijinho Na bolsa Silvana Tá doida aqui Procurando lugar Pra comprar queijo Mas é Tipo assim Isso aí Realmente acontece Não é verdade? Uhum Quando a gente Visita Minas O pessoal fala Traz um queijo Pra mim É porque A região É conhecida Pela fabricação De queijos Né Dos melhores queijos O queijo de Minas Ele é muito conhecido No Brasil inteiro E exteriormente Exatamente Então quando a gente Visita Minas A gente já Quer voltar Com queijo Queijo Mel Rabadura E quando a gente Visita a Bahia Já quer voltar Com a farinha É A farinha da Bahia Também é bem gostosa É diferente Né É Olha aí Do lado esquerdo É parte da cidade De Extrema Isso mesmo Você lembra Minha flor Aquele lugar Eu acho Que tá aqui Pra frente Que a gente Comprou o queijo Uma vez Estava com a minha mãe É aqui Pra frente Tomara Então fica de olho Porque eu lembro Exatamente isso Que quando a gente Passava Na rodovia Eu não lembro Se é porque Já era tarde Ou se era porque Era domingo Não era Fora do dia útil A maioria das lojas Estavam fechadas A gente não tava Encontrando Lembra Eu lembro Então É isso mesmo A gente demorou Pra encontrar E sua mãe Tava quase chorando Eu quero um queijo Por causa dessa questão Vem pra Minas Tem que levar um queijo E vamos ver Se a gente consegue Ah Eu vou mangar Da minha sogra É Eu lembro Eu faço ir pra ela Eu lembro Quando a gente tava Vindo de Minas Você quase chorou Por causa do queijo Porque ela gosta De rir de mim Porque um dia Na Bahia Eu tava quase chorando Por causa do macarrão Eu quero macarrão É Dona Cleide Um beijo Olha aí Tem um acesso Aí pra extrema A 500 metros Então tem o acesso norte O acesso sul Que foi a primeira Entrada lá atrás Extrema vai ficando Pra trás Olha aí Neuza Um abraço Outra oportunidade A gente vai te visitar É isso porque A gente ficou sem Conseguir fazer O contato com ela Olha aí Aqui à esquerda Está a cidade Olha como é A cidade de extrema Cidade boa Parece que é grandinha Olha lá Mais dela ali na frente Parece que é uma cidade boa A gente pode até combinar Né minha flor Quando estiver passando Aqui novamente Pegar um dia Só pra fazer Essa questão aí De Dessas cidades Entrar nas cidades E mostrar os pontos Importantes De cada cidade Aqui dessa região O que você acha? Acho ótimo Então vamos depois colocar Na programação Vai ter tanta coisa Aí pra gente visitar Mas tudo vai dar certo Olha aqui um acidente Do lado de cá Não deu pra mostrar não Não consegui nem ver Só pra lá Olha lá o trânsito Do lado direito Do lado esquerdo E o acidente Causou um trânsito Um engarrafamento Né? Muito grande Pode ter certeza aí Que está a quilômetros Este congestionamento Caramba Olha Travou mesmo Do outro lado Travou mesmo E Esse acidente aí Eu só vi um pedacinho dele Deu uma cabine De caminhão Com teto Amassado Deu uma cabine Deu uma cabine Deu uma cabine Está extensa E até acabar Esse trânsito aí Esse congestionamento Vai demorar Porque Porque pelo que tu diria Que eles fecharam Tudo O acidente Está andando bem devagarzinho Eu só vi um pedacinho Eu só vi um pedacinho Deu um pedacinho Deu um pedacinho Uma cabine Amém.